Aviso, esse vídeo vai te deixar sem fôlego. Faça uma inspiração. Tudo começou há bilhões de anos, quando um micro-organismo chamado cianobactéria começou a capturar CO2 e liberar oxigênio, permitindo assim que a vida na Terra como conhecemos hoje se estabelecesse. Logo, a maioria dos organismos vivos que habitam o planeta respiram oxigênio. Nós humanos, através dos pulmões. Parte dos animais marinhos, através das brânquias. Como os peixes retiram oxigênio da água para poder respirar? E como os oceanos mais quentes vão sufocar os animais marinhos? Já curte esse vídeo que eu vou te responder essa pergunta. Eu sou Jaqueline Sibuya, você está na Blue, então acompanhe essa história. Os humanos sempre foram animais curiosos, e há quem diga que o primeiro biólogo marinho foi Aristóteles. Ele descreveu diversas formas de vida e percebeu que os peixes respiram através das brânquias. Primeiro eu tenho que esclarecer uma coisa. Os peixes não retiram oxigênio da molécula de água. Eles não conseguem quebrar a molécula de H2O. Na verdade, eles retiram o oxigênio que está dissolvido na água do mar. Assim como ficam os gases dentro de um copo de refrigerante. Então, o oxigênio dissolvido na água do mar chega às brânquias conforme o peixe nada com a boca aberta. Da mesma maneira, o CO2 vai ser expelido através das brânquias. A água flui até as guelras, onde vai entrar em contato com veias minúsculas chamadas capilares. O oxigênio dissolvido na água vai se difundir pela fina membrana dos capilares e então se incorporar ao sangue, que agora é oxigenado, vai ser levado até o coração. E do coração vai ser bombeado para todo o corpo. Da mesma maneira, o coração bombeia de volta o sangue desoxigenado, rico em CO2, para as brânquias, onde ele vai ser expelido, onde ele vai ser mandado para a água. A estrutura das guelras proporciona uma maior área de contato com a água, permitindo que mais O2 seja absorvido. Portanto, o que possibilita a respiração dos peixes na água do mar é o seguinte. Uma estrutura de brânquias que favoreça uma maior área de contato com a água do mar, veias capilares muito finas, permitindo que haja troca gasosa, e um gradiente de concentração de oxigênio, havendo menos O2 dentro dos capilares do que fora, fazendo-os se difundirem para dentro do corpo do peixe. Mas não pense que é fácil respirar na água. O ar que nós respiramos tem uma concentração de oxigênio de 200 mil partes por milhão. Por outro lado, a água somente apresenta uma concentração de 4 a 8 partes por milhão. O que significa que os peixes têm que fazer muita água passar pelas suas brânquias para conseguirem a quantidade necessária de oxigênio para sobreviver. Em terra, mesmo sendo um ambiente com mais oxigênio, as brânquias também precisam de umidade para poder funcionar corretamente. Então, fora da água, elas colapsam e o peixe morre asfixiado. Mas os peixes não são os únicos animais marinhos que apresentam brânquias, não. Moluscos e crustáceos também possuem guelras. Alguns deles até as exibem para fora de seus corpos, como é o caso das lesmas do mar, os nudibranquios, palavra que significa brânquias nuas. Mas entre peixes que respiram por brânquias e outros animais que, assim como nós, utilizam pulmões, existem os peixes pulmonados. Lhes apresento aqui o peixe pulmonado da África Ocidental. Esse é um peixe pré-histórico que permanece inalterado, adivinhem, 400 milhões de anos. São praticamente fósseis vivos e contribuem para a pesquisa sobre o desenvolvimento de pulmões primitivos, que permitiram com que a vida saísse do mar e dominasse os continentes. Esse peixe africano, ele possui as brânquias e também o pulmão para poder respirar. E isso deu a ele vantagens em relação a outros peixes. E eu vou te explicar o porquê. Ele vive em regiões alagadas da África. Então, durante as estações chuvosas, ele e outros animais vivem tranquilamente embaixo da água. Mas uma hora, a seca chega. E aí a água vai secando nessa região. Enquanto outros peixes morrem quando a água seca, o peixe pulmonado continua respirando. E com seus bracinhos fininhos se enterra na lama, onde vai produzir um muco que vai manter sua umidade. Ele não sabe quando vai chover de novo. Então entra em um estado de dormência, podendo consumir até os próprios músculos para obter nutrientes. E acredite, ele pode esperar a chuva voltar. Esse peixe pulmonado fica nesse estado, até a chuva voltar a alagar e amolecer a terra onde ele está. Podendo suportar até dois anos ou mais em hibernação. E então acordar e voltar para a água novamente. Até aqui você viu que existe mais oxigênio na atmosfera do que nos oceanos. Somente algumas poucas espécies de peixes possuem pulmões e que peixes não sobrevivem fora d'água. Muito menos quebram a molécula de H2O. Então o processo de respiração que parece complexo torna-se ainda mais difícil quando as concentrações de oxigênio estão abaixo do ideal para a sobrevivência. Você já deve ter ouvido falar de zonas mortas, áreas anóxicas ou hipóxicas. Essas são regiões em que a concentração de oxigênio na água é tão baixa que impossibilita os animais de sobreviver. Essas zonas podem ocorrer naturalmente, mas tem se intensificado e aumentado por conta das ações humanas como a poluição e mudanças climáticas. Um oceano sufocante. Sem comer, você pode sobreviver por mais de 50 dias. Sem beber água, você dura no máximo 3 dias. Mas sem oxigênio, você só dura 3 minutos. Onde procurar oxigênio quando se está sufocando? Estudos prevêem que até 2080, 70% dos oceanos começaram a sofrer com a desoxigenação. Peixes e outros animais estão a cada dia mais encurralados. Quando peixes e outros organismos percebem um ambiente desoxigenado, eles acabam saindo dali. O que muda e afeta seus hábitos. E se aglomerando em um mesmo lugar, eles estão mais suscetíveis a serem pegos acidentalmente por redes de pesca. Os sinais de desoxigenação devem emergir antes de 2050, nas zonas epipelágica, batipelágica e mesopelágica. Principalmente na mesa pelágica, e eu vou te explicar porquê. O que acontece quando você deixa um copo de refrigerante em cima da mesa por muito tempo? Ele ganha temperatura e fica sem gás, né? Isso acontece porque com o aumento da temperatura do líquido, o gás carbônico deixa o refrigerante. Quanto menor a temperatura, maior a solubilidade de um gás na água. Águas mais frias suportam uma maior quantidade de gases dissolvidos do que águas mais quentes. Então, o mesmo que acontece com o seu refrigerante, está acontecendo com os oceanos. Sendo assim, temos menos oxigênio se dissolvendo na camada superficial do oceano, a zona epipelágica. Em um vídeo anterior, eu mencionei que um oceano mais quente superficialmente, significa um oceano mais estratificado. Ou seja, há uma maior dificuldade de mistura entre as massas de água. Então, se não há uma mistura eficiente entre as camadas que recebem oxigênio e as que estão abaixo, menos oxigênio chega a elas. Logo, temos uma zona epipelágica suportando menos oxigênio, porque está mais quente. E a zona mesopelágica, logo abaixo, recebendo menos ainda, porque a mistura entre as duas foi reduzida. Os cientistas afirmam que é exatamente por isso que a zona mesopelágica vai ser a mais afetada pelo processo de desoxigenação, o que vai afetar e muito a pesca no futuro. Mas isso não aconteceu do nada. Zonas de oxigênio zero quadruplicaram desde 1950. A maioria das espécies de animais marinhos não consegue sobreviver nesses ambientes. E se a tendência seguir, haverá uma extinção em massa no longo prazo, o que vai afetar centenas de milhões de pessoas. Pense nos oceanos como uma mãe que alimenta mais de 500 milhões de pessoas e o empregador, que emprega mais de 350 milhões, correndo o risco de deixar boa parte dessa população na mão, principalmente as mais vulneráveis. Zonas mortas também geram um outro feedback negativo. Microorganismos que se proliferam em níveis muito baixos de O2, produzindo óxido nítrico, que é um gás do efeito estufa 300 vezes mais potente que o CO2. Mas oceanos mais quentes não são a única causa do problema. O que acontece com toda a matéria orgânica e nutrientes que vão parar nos oceanos a partir de emissários submarinos, agricultura e esgotos não tratados? Existem lugares nos oceanos completamente etrofizados. Funciona da seguinte maneira. Matéria orgânica e outros nutrientes, como nitratos e fosfatos jogados na água do mar, funcionam como suplementos para algas, plantas aquáticas e fitoplâncton. As populações desses organismos crescem consideravelmente, o que inicialmente traz mais comida para os peixes e outros animais que estão ali. Só que quando essas plantas e algas morrem, a degradação delas por meio de bactérias acaba consumindo o oxigênio disponível na água, restando quantidades insuficientes para os peixes que estão ali. Então eles acabam morrendo. E se o boom de algas for de alguma espécie tóxica, o resultado é ainda pior. No mar Báltico está localizada a maior zona morta do mundo. E uma das causas disso foi algo bem simples. A sobrepesca de bacalhau reduziu a quantidade desse peixe na região. Esse peixe se alimentava de um tipo de zooplâncton. Então, menos bacalhau igual mais zooplâncton, o que significa mais algas e menos oxigênio. E o resultado de todo esse processo de desoxigenação resulta em estresse para a vida marinha, mudança na distribuição das espécies pelo globo, redução da biodiversidade e impacto dos ecossistemas marinhos, o que gera consequências econômicas. Atacar o processo de desoxigenação dos oceanos é atacar diretamente as mudanças climáticas. Mas para que isso seja feito, é preciso que nós demos mais importância ao relatório do IPCC, que as promessas do Acordo de País sejam atendidas, que mais estudos sejam feitos e que essa informação chegue aos tomadores de decisão da sociedade. Por isso, faça essa informação chegar a mais pessoas. Compartilhe esse vídeo. A desoxigenação dos oceanos é um perigo sério, real e sem retorno. Você não quer esperar o oxigênio acabar para se mover. O nosso tempo está se esgotando. O nosso tempo está se sentindo. O nosso tempo está se sentindo. O nosso tempo está se sentindo.